Bom dia, os ares e restaurantes com varanda reabriram aqui em Paris, direto no Germain de Pré. Estão até colocando umas mesas extras para poderem dar vazão de tanta gente que tem. Infelizmente, eu acho que tem, as pessoas estão muito próximas de uma coisa de outra, isso não é bom sinal. Mas, a gente quer, querendo aproveitar o primeiro dia, o restaurante, o bar, após o confinamento. E aí